Surta bebê, é o Icaro MC mulher Eu tô chegando Pode surtar bebê, se viciei no bagulho doido Eu amo a putaria, conheço várias piranhas de rolê no dia a dia A bandida disse que ama atrasar sem camisinha Vai lembrar da minha pique ou da tua bucetinha E na volta tu vai escutar, eu tô uma balinha Puta que pariu, já vou aí Tô alto, tô abaixando Eu te amo Filha da puta, eu te amo Filha da puta, eu te amo Não é briga, briga e te vence, eu lembro a piraca Não é briga, briga e te vence, eu lembro a piraca Eu te amo Fica levantando em cima da piroca, pensa em porto Tá uma gelada, você não é briga, mas só foda Chavos, 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 chavos Quer dar tudo, chavos Quero ver chegar, chavos Pode, pode surtar, bebê Aí, chavos, na pancassão Solta mais uma, quer o botão Vici, 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 vici no bagulho doido Eu amo a putaria Conheço várias piranhas de rolê no dia a dia A bandida disse que ama transar sem camisinha Vai lembrar da minha pique ou da tua bucetinha E na volta tu vai escutar Eu tô uma balinha Puta que parei o chafou Tô alto, tô abaixo Eu te amo Filha da puta, eu te amo Eu te amo Filha da puta, eu te amo Eu te amo Dá briga, briga e te vence Eu lembro a piraca Dá briga, briga e te vence Eu lembro a piraca Pum, piraca, pum, piraca Pum, piraca, pum, piraca Pum, piraca, pum, piraca Fica acertando esse boda-piroca Pensei com a trota Eu vou ser decora, você boda-pica Pode soltar, só vodinha, só vodinha Pum, piraca, pum, piraca Pum, piraca, pum, piraca E aí, DJ Simon? Essa é Hit de Favela Favela Pum, piraca, pum Podem, podem soltar, bebê